Mais um vídeo do curso Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault. Estamos na segunda parte, o enunciado e o arquivo. No vídeo anterior, tratamos do capítulo 1, definir o enunciado, e neste, o capítulo 2, a função enunciativa. O capítulo 2, da segunda parte da Arqueologia do Saber, que intitula-se a função enunciativa, faz parte da sessão O Enunciado e o Arquivo. Ele é um capítulo bastante, um pouco longo, e que nós vamos pensar que a principal tônica deste capítulo é Foucault continuar questionando a definição do enunciado, o que é o enunciado, como ele fez no capítulo 1, desta segunda parte, mas agora ele vem já avançando, tratando o enunciado como uma função enunciativa e como um processo de enunciação. Como já é sabido de todos que acompanham esta série, que eu já divulguei em vídeos anteriores, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre enunciado e enunciação, em que eu abordo não só a enunciação na perspectiva Foucaultiana, mas também numa perspectiva Peixetiana, Bakhtiniana, Banvenistiana também, né? Então, partindo para o texto em si, eu gostaria de dizer que às vezes eu faço as citações, coloco até na tela as citações, e algumas pessoas até me criticam por isso, que eu estou fazendo muita citação, mas eu não vejo como negativo se eu estou falando de um texto, se eu estou falando de um autor, eu trazer o próprio texto. Então, neste capítulo, ele começa dizendo que é inútil procurar o enunciado junto aos grupamentos unitários, falando mais o que não é o enunciado. e coloca assim, é esse modo singular de existência, característico de toda série de signos, desde que seja enunciada, que se trata agora de questioner. Então, esse modo singular de existência do enunciado, né? O que seria esse modo singular? Ele não é a frase, ele não é a proposição, como vimos anteriormente, mas ele precisa da língua para se manifestar. Ele precisa não só da língua, mas dos sistemas de linguagem, porque uma foto pode ser um enunciado, né? E aí ele coloca três aspectos, três características, para consolidar, então, falando, não, então, bem, o enunciado, ele não é algo muito bem estruturado, muito unitário, ele é algo que é de uma função. Se determinados procedimentos discursivos cumprem determinada função, é uma função, então, enunciativa, que é isso que nós vamos ver como se dá esse funcionamento. Então, no primeiro aspecto, ele diz que uma série de signos se tornará enunciado com a condição de que tem uma outra coisa, que lhe pode ser estranhamente semelhante e quase idêntica, como no exemplo escolhido, uma relação específica que se retira a ela mesma, e não a sua causa nem a seus elementos. O exemplo escolhido, ele fala aqui da máquina de escrever, de como que se colocam ali as teclas, então, quer dizer, os signos têm que ter algo além dos signos, que é o que a gente vai chamar de formação discursiva, para dar essa tônica de enunciado, né? E aí a gente vai perceber que ele está ligado com o sentido, com a produção de sentido. Então, um enunciado, na minha opinião, e na leitura que eu faço, é toda produção de sentido. E aí ele diz que o sentido, ele é definido pelas regras de utilização. Um enunciado existe fora de qualquer possibilidade de reaparecimento, e a relação que mantém com o que enuncia não é idêntica a um conjunto de regras de utilização. Trata-se de uma relação singular. Se nessas condições uma formulação idêntica reaparece, as mesmas palavras são utilizadas, basicamente, os mesmos nomes em suma, em suma, a mesma frase, mas não forçosamente o mesmo enunciado. Parece até contraditório, né? Porque ele fala que o enunciado não reaparece. Então, o que ele quer dizer? Que o enunciado, ele tem ali a sua instância de enunciação, na qual ele se constitui, e quando há uma ressignificação, já é outro enunciado. Então, um enunciado pode vir a se tornar outro enunciado, assim como uma formação discursiva deriva outras formações discursivas. Então, ele diz também a respeito das correlações que existem entre os enunciados, né? E faz uma pergunta. Como definir a relação que caracterizaria exclusivamente o enunciado? Relação que parece implicitamente suposta pela frase ou pela proposição e que lhes aparece como anterior? Então, quer dizer, o enunciado, ele está antes da frase, ele está antes da proposição. Então, ele está no exterior do sujeito, né? Então, como a gente definir isso se a gente olha só para a frase? Então, quer dizer, não é a análise linguística que ele está fazendo. Não é a análise do objeto linguístico. Apesar de sabermos da importância da língua nesta análise, precisamos entender que discursivamente é além da língua. Então, em compensação, o que se pode definir como correlato do enunciado é um conjunto de domínios em que tais objetos podem aparecer, em que tais relações podem ser assinaladas, né? Então, aqui ele diz que... Porque depois, está na página 102, na página 103, ele continua discorrendo sobre isso, que as pessoas buscam um correlato para o enunciado, né? Então, o que é correlato ao enunciado? O que é que está ali no seu par de similaridade, né? E que é difícil encontrar, ele fala, porque, na verdade, o que se está buscando no enunciado é aquele valor de verdade, né? A verdade que ele constrói, a significância que ele interpõe e que, assim, depois, no final de sua fase, Foucault está aí pensando também no poder, na subjetivação, na questão da verdade, né? Com a coragem da verdade, como o professor Newton Milanese, no canal dele, está fazendo uma série muito boa de vídeos sobre o livro A Coragem da Verdade, as aulas que Foucault deu próximo à sua morte, próximo antes, né? Então, vou deixar também na descrição este curso do professor Newton Milanese. E aí, ele dá uma pista muito grande de que o que ele começa a fazer são pistas para colaborar com uma análise discursiva. Quando ele diz, vê-se de qualquer forma que a descrição do nível enunciativo não pode ser feita nem por análise formal, nem por uma investigação semântica, nem por uma verificação, mas pela análise das relações entre o enunciado e os espaços de diferenciação, em que ele mesmo faz aparecer as diferenças. Então, quando Foucault trabalha com o discurso como dispersão, aqui está muito ligado a isso. Então, quer dizer, fazer análise discursiva não é analisar a frase, não é analisar o significado, o que se quis dizer, mas as relações, as diferenças, as contraposições, os contextos sociais, históricos e ideológicos, que para Foucault não trabalha com a questão da ideologia, mas na questão das relações de poder. E aí, no segundo aspecto, ele vem trazer a questão do autor, que tem um texto, o que é o autor, que é pouco depois ali, perto aqui da Arqueologia do Saber, que ele escreve, e ele vai pensar nessa função de autor, talvez como uma correlata à função enunciativa. Mas que ele diz que a função autor, ela abrange ainda mais, ou seja, seria a autoria, um conjunto de funções enunciativas. E aí, depois, ele vem abordar o sujeito do enunciado. E aí, ele coloca a importância de pensar que a posição que esse sujeito, que não é mais um sujeito individualizado, um sujeito cartesiano, um sujeito biológico ou psicológico das ciências que vinham sendo desenvolvidas anteriormente, até mesmo o sujeito do estruturalismo, que é a partir da ciência, da corrente de pensamento da qual Foucault parte, apesar dele não se considerar estruturalista, esse sujeito, ele é colocado como uma posição. Então, essa posição do sujeito está intrinsecamente ligada à função enunciativa. Na 108, aí a gente tem uma parte que até pode ser depois também para a gente trabalhar num quadro, se eu ainda não trabalhei, enunciados da AD. Quando ele diz, se uma proposição, uma frase, um conjunto de signos podem ser considerados enunciados, não é porque houve um dia alguém para proferir-los ou para depositar em algum lugar seu traço provisório, mas sim na medida em que pode ser assinalada a posição do sujeito. Então, quer dizer, não importa quem disse como pessoa, mas que posição que ocupa no fio do discurso. Então, descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em analisar as relações entre o autor e o que ele disse, ou quis dizer ou disse sem querer, mas em determinar qual é a sua posição que pode e deve ocupar todo o indivíduo para ser seu sujeito. Terceira característica da função enunciativa, ela não pode se exercer sem o domínio, sem o exercício de um domínio associado. Então, além dessa posição, ele vem trazer a questão dessa associação com o campo discursivo, com a temática, a área, a abrangência que faz o enunciado. E aí ele diz, um enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados. Essas margens se distinguem do que se entende, geralmente, por contexto, real ou verbal. Isso é, do conjunto dos elementos de situação ou de linguagem que motivam uma formulação e determinam o sentido. Então, aqui, ele traz a questão, né, dessa associação, né, desse jogo enunciativo que ele vai chamar na página 112, né, que não há enunciado livre, neutro, independente, mas está sempre correlacionado nesse jogo enunciativo, né. Então, aí, aqui é onde está principalmente a parte que ele traz da enunciação, até talvez se respaldando em Banveniste, Baquitim, apesar dele não deixar isso claro, que a enunciação é a colocação da língua em discurso. Então, quando a língua produz sentidos, né, então, que vão interferir não só a estrutura gramatical, as regras internas da língua, mas o exterior, a cultura, a sociedade, né, os psiquismos também, tudo mais. E aí, ele fala assim, não há enunciado que não suponha outros, não há nenhum que não tenha em torno de si um campo de coexistência, coexistências, efeitos de série e de sucessão, uma distribuição de funções e de papéis. se se pode falar de um enunciado, é na medida em que uma frase, uma proposição, figura em um ponto definido, com uma posição determinada, em um jogo enunciativo que a extrapola. Então, quer dizer, a frase, ela faz parte do processo enunciativo, mas não é só a frase, há algo que extrapola a frase que dá o jogo enunciativo. E aí, eu falei que são três, mas, na verdade, são quatro aspectos. o último, ele coloca como um aspecto material, a materialidade do enunciado. E aí, ele fala que essa materialidade, o enunciado escrito, como uma fotografia, uma carta, um registro, um livro, um livro é uma materialidade enunciativa, ele produz multiplicidade de enunciações, que diremos que há enunciação cada vez que um conjunto de signos foram emitidos. cada uma dessas articulações tem sua individualidade espaço-temporal. Duas pessoas podem dizer ao mesmo tempo a mesma coisa, já que são duas, haverá duas enunciações distintas. E aí, ele completa, a enunciação é um acontecimento que não se repete, tem uma singularidade situada e datada que não se pode se reduzir. Então, a enunciação, ela é o momento da colocação do sujeito na atuação do discurso. Então, essa função enunciativa é uma função do sujeito. É uma função que o sujeito tende a atribuir sentidos, produzir significados historicamente nas tramas do poder e do saber. Aí, lá no final, ele vem trazendo uma questão da nova história, quando ele diz assim, vou ler para depois a gente refletir e aí finalizamos para não ficar muito longo. Essa materialidade repetível que caracteriza a função enunciativa, faz aparecer o enunciado como um objeto específico e paradoxal, mas também como um objeto entre que os homens produzem, manipulam, utilizam, transformam, trocam, combinam, decompõem e recompõem, eventualmente destroem. Ao invés de ser uma coisa dita de forma definitiva e perdida no passado como a decisão de uma batalha, uma catástrofe geológica ou a morte de um rei, o enunciado ao mesmo tempo que surge em sua materialidade, aparece com um status, entra em rede, se coloca em campos de utilização, se oferece a transferências e a modificações possíveis, se integra em operações e em estratégias, onde sua identidade se mantém ou se apaga. Assim, o enunciado circula, serve, se esquiva, permite ou impede a realização de um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de rivalidade. Então, ele coloca assim, que não basta, né, ir na origem dos eventos, na guerra, no fim da batalha, né, mas em como isso se significa ao longo da história dos sujeitos e como os sujeitos exercem essa função enunciativa. Então, analisar discursivamente, fucotianamente a história, os enunciados que estão na história e que trazem as suas materialidades, é muito mais difícil do que simplesmente distinguir a origem. Outro dia, eu escutei uma pessoa falando, ah, eu estou me formando em história, então eu gosto de buscar a origem. Aí eu falei, então ela está presa numa história bastante tradicional, né, porque hoje nós temos aí mecanismos de história que não estão preocupados com a nossa história que proposta provocou, que não estão preocupados só com a origem, mas estão preocupados com todo o processo e com os sentidos que circularam nesse processo. No Brasil, um exemplo seria talvez a Mário Del Priore, aí, né, trazendo alguns documentos, aí, que vai fazendo uma história das sensibilidades, como, por exemplo, a sexualidade nos tempos do Brasil Colônia, na história do Brasil, né, então são coisas que não implicam só origens, batalhas, monumentos, mas sim o documento, sim, como um monumento, como algo que a gente extrapola para sentidos da culturalidade, da vivencialidade do sujeito na sua posição de enunciador, né, o sujeito sempre enunciando e através dessa enunciação a gente percebe como se dá o funcionamento dessa enunciação que é a função enunciativa. E aí